Olá a todos, sejam bem-vindos ao nosso canal. Vamos resolver agora mais uma figura do nosso tangrã. Vamos resolver a figura número 70, o arremessador 3. Então, vamos pegar o nosso tangrã, vamos pegar os dois triângulos grandes, isso, põe assim, isso. O triângulo médio, põe aqui. O paralelogramo, põe aqui. Isso, isso. O paralelogramo, vamos ver aqui um triângulo pequeno, outro triângulo pequeno para fazer outro pezinho e a cabecinha dele. Aqui tem uma pequena diferença, vejam bem. Isso, na verdade, vai ter mesmo essa diferença na perninha dele. Isso, aqui. Isso. Um pouquinho mais para trás. Isso, vamos dar uma olhadinha. É isso mesmo. Tem essa diferença aqui e aqui também tem essa diferença. E está pronta a nossa figura número 70, o arremessador 3. Valeu, pessoal. Obrigado pela companhia. Inscrevam-se em nosso canal.